sim está tudo bem comigo e com vocês está bem 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 pronto vou dizer que porque é que mudaram isto é do benfica eu ainda vejo televisão não ainda não vejo mas o que é que prefere benfica eu não prefiro nenhum de eles gosto do wrestling mas um pequeno eu adoro wrestling pronto mas o que é que o wrestling é a herda jogadores que nem se fartam o Seamus o fone long aian word truth espera o jack swagger também é mas isso não importa é o jack swagger por acaso tem algum swagger não é um otário que come as salsichas à meia noite e porque é que toda a gente tem que gostar de wrestling eu gosto só que na antiguidade de merda ponto estava tudo bom agora não eu faço isto o que está fazendo cada um do nascimento faz acabam se todos por ferrar é tipo assim pronto já percebemos o triple h faz o Peedy Grim Que vem de peido grime Peido grime Peido grime Que é um peido verde Peido grime Que é um peido É um peido Um peido grime Sim, porque eu acabo este vídeo Com o peido grime